E uma empresa que atua no estado do Piauí conseguiu descobrir indícios de petróleo na bacia do rio Parnaíba. Sobre o assunto eu converso aqui em estúdio ao vivo com o secretário da mineração do estado do Piauí, Rausen Bergson de Brito. Boa tarde, Rausen Bergson, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores do Sistema o Dia. Coisa boa. Rausen Bergson, fala um pouquinho, que indícios foram esses encontrados ali na bacia do rio Parnaíba que nos deixaram tão empolvorosos? É uma satisfação que nós trazemos essa notícia. O último leilão realizado agora no dia 10 de setembro pela ANP, onde nós tivemos seis lotes na bacia do Parnaíba e a empresa brasileira, a Eneva, ela arrematou esses seis lotes e com isso existe essa prospecção de gás natural e petróleo em nosso estado. Essa notícia nos deixa felizes porque, Rausen Bergson, na prática, isso já representa o que para o nosso estado do Piauí? O Piauí está no cenário mundial de energias, energias limpas, as renováveis, a solar e a eólica, e agora com essa tendência, essa possibilidade da energia mineral, que é o gás e o petróleo. Então, com isso, traz desenvolvimento, fomenta a economia, aquece o mercado e com isso o desenvolvimento de nosso estado. Mas antes de começar na prática, alguma atividade de possível extração de petróleo aqui no estado do Piauí, nós ainda devemos aguardar um pouco mais, não é isso? Não vai ser assim de cara que vai ser, que vai se iniciar uma extração de petróleo em nosso estado, não é isso? A logística é isso. O leilão, ele autoriza a Eneva, essa empresa, a pesquisar, não é isso? Isso, ela autoriza os estudos. Então, o que ela vai fazer agora? Com essa autorização, ela vai começar a iniciar os estudos e com esses estudos é que ela vai diagnosticar. Diagnosticar municípios, regiões específicas e também a viabilidade comercial dessa exploração. A gente tem que também ver a qualidade do petróleo existente aqui no estado do Piauí, quando é todo tipo que serve também para os fins de abastecimento de combustível, de até outros derivados, não é isso? É um tipo específico mais... Isso, todas essas informações nós teremos agora com o próximo passo, né? É o próximo passo. Então, o primeiro passo foi o leilão, a autorização e agora os estudos se iniciarão. Mas não tenho dúvida que nós prospectaremos em gás de petróleo em nosso estado também. Que coisa boa. Você falou também na sua fala sobre energias limpas, o estado do Piauí vem se destacando na questão da energia eólica, dos ventos e também da energia solar. O que você tem a dizer para a população do estado do Piauí acerca das energias limpas em nosso estado? Estamos em plena ascensão com diversos parques em atividade, já produzindo essas energias, bem como em uma série também de parques que iniciarão, ou seja, estão em projeto de instalação. Então, com isso vai gerar uma riqueza muito grande em nosso estado. Então, só para encerrar nossa entrevista de hoje, Rosenberg, isso a gente pode prospectar já para as próximas décadas, porque não é um investimento a curto prazo. Boas notícias para o estado do Piauí no que diz respeito a energias limpas e também minerais, não é isso? Isso é ótimas notícias. Mais uma vez eu repito. O estado do Piauí já é destaque em energias limpas, destacando a eólica e a solar. E nas próximas décadas, como você bem colocou, também seremos importantes na extração de gás e petróleo em nosso país. O que está se falando de que o estado do Piauí tem o maior parque eólico de produção de energia limpa aqui da América do Sul? É isso mesmo? É isso mesmo. Mas podemos dizer com orgulho que é isso mesmo? Com muito orgulho as atividades, os próximos dois anos entrar em atividade e muita energia, muita energia a ser jogada na rede. Porque assim, o vento e o sol, no nosso caso aqui hoje, ele nos favorece, né? Essa produção. Ou seja, nós temos sol o ano todo, praticamente, e ventos também viáveis o ano todo. Então, qual é o próximo desafio? O próximo desafio é aumentar a produção e a distribuição dessa energia. É, a distribuição, perfeito. Aumentar a distribuição. Os leões também já estão sendo feitos estudos, já tem leilões, já tem obras iniciadas para aumentar a distribuição de energia. Essa informação é boa para você aí de casa, que achava que o sol do estado do Piauí servia apenas para esturricar a nossa pele. Agora vai trazer muitos benefícios para as nossas casas. Rausen Bergson, muito obrigado. De nada, já é uma realidade. Esse desenvolvimento já acontece nos municípios que encontram esses projetos. Eles já estão em plena atividade e, de uma forma geral, trazendo riqueza e desenvolvimento para o nosso estado. Muito obrigado mais uma vez. Uma excelente tarde para você. Bom fim de semana e volte sempre. Obrigado.